Você já foi traído? Levou chifre? Quem ficou sabendo? E se você namorasse uma pessoa famosa e todos os sites de fofocas e revistas comentassem seu chifre? Pois é, alguns famosos confirmaram que já traíram e você vai se surpreender. 12 famosos que já traíram e admitiram, alguns traíram outros famosos, tiveram filhos fora do casamento e algo mais. Curte, comenta, compartilha. Aperta no sininho. Bloco social. Começando. 1. Arnold Schwarzenegger. O ator de O Vingador do Futuro e ex-governador da Califórnia, assumiu em 2011 ter traído sua esposa jornalista Maria Friver com a sua governanta, em sua mansão. Não só isso, mas Schwarzenegger revelou ter um filho fora do casamento, do qual ele só soube da existência quando o garoto tinha 14 anos. Pouco tempo depois da revelação, o casamento do astro chegou ao fim. Recentemente Schwarzenegger revelou que ainda ama sua ex, com quem casou em 1986, e que os dois mereciam um Oscar por divórcio, tão tranquilo, após revelação de a fé com a empregada. Entretanto, o astro hoje com 75 anos disse que não sente mais falta de estar casado com Maria Friver. Eventualmente você segue em frente. 2. Judy Lau. Em 2005, Judy Lau se tornou notícia após admitir ter traído a atriz Sienna Miller com a babá dos filhos dele na própria mansão onde morava. Não tem desculpa para as minhas ações, das quais me arrependo de verdade e peço que vocês respeitem nossa privacidade nesse momento difícil, escreveu o ator em declaração. Depois de anos, os dois até tentaram reatar o romance, mas acabou não dando certo. Apesar dos bons trabalhos que ainda faz no cinema como Sherlock Holmes, o ator admitiu que a traição prejudicou sua imagem para conseguir novos trabalhos para o cinema. 3. Marcela Dine. Na época em que era casado com Dani Calabresa, o humorista da Globo e da MTV foi flagrado beijando outra mulher e acabou admitindo a traição e repetindo a traição. Após o ocorrido, a Dine disse que os dois se amavam e iriam superar isso juntos e casados, mas o relacionamento acabou terminando alguns anos depois. Dani demorou um pouco para superar a traição. Apenas anos depois assumiu um novo relacionamento e se casou. 4. Débora Seco. Em uma entrevista ao programa Júlia do canal português SIC, a atriz Débora Seco que já namorou famosos e até mulher, comentou ter traído vários dos seus namorados. Não me orgulho disso, mas aconteceu. Não lido bem com a mentira. Eu podia mentir, dizer que nunca aconteceu e que nunca fiz, mas eu fiz. Infelizmente tive relacionamento sem verdade em que fui traída, queria sair daquele relacionamento um pouco tóxico. E aí precisava me apaixonar porque não conseguia sair, revelou ela. Vale lembrar que entre os namorados de Débora Seco estão o cantor de O Rapa, Marcelo Falcão, o ator dado Dola Bela, o ex-jogador Roger, e ainda segundo ela mesma, já namorou mulher. Será que foi algum deles? 5. Mariah Kelly. Você conhece os sucessos The Rolf e My All do álbum Butterfly de Mariah Kelly? Pois é, ambas as músicas são justamente sobre a relação que a cantora teve com o jogador de beisebol Derek Jeter enquanto ainda era casada com Tommy Motola, presidente da gravadora Sony Music. A revelação da diva pop ocorreu em sua autobiografia The Meaning of Mariah Kelly. Após o fim do casamento com Motola, Mariah ainda casou com Nick Cannon, Mas o casamento durou apenas 8 anos, de 2008 até 2016. Dessa vez ela não revelou que traiu. 6. Wesley Safadão. Uma história complicada de se explicar. Safadão admitiu que traiu Tiane Dantas com a ex-esposa Milady Mihaly, mas não se orgulha. Porém, nesse caso, a traição não levou ao fim do relacionamento, que ainda está firme até hoje. Mas foi chumbo trocado já que Milady era casada com Safadão, e ele a traiu com Tiane e casou com ela. Entendeu? Muitos fãs comentaram que Milady queria apenas fazer Tiane sentir o gostinho de ser traída. Vale lembrar que o filho mais velho de Safadão, o Yudi, é filho do relacionamento com Milady. Não esquece. Dá uma força, curte o vídeo. 7. Kristen Stewart. Lembra quando Kristen Stewart estava namorando com Robert Patinson e foi flagrada com Rupert Sanders, diretor de Branca de Neve e O Caçador. Na época, a história repercutiu muito e Kristen escreveu um comunicado pedindo desculpas e dizendo amar Patinson. Os fãs não aceitaram muito bem e até hoje ela é lembrada como traidora. Até hoje, Kristen fala que essa traição prejudicou sua imagem com os fãs e atrapalhou na conquista de novos e bons trabalhos. 8. Simone Mendes. A coleguinha Simone Mendes também revelou que já traiu. Em entrevista ao TV Fama da Rede TV, ela falou. Na verdade foi porque ele mereceu. Era sem vergonha. Me traiu demais e eu também era sem vergonha, porque sabia da situação e gostava dele, aí acabava descontando, contou Simone. Que na mesma entrevista disse que não se tratava do atual marido Cacá Diniz. Na lista de ex-namorados de Simone não tem nenhum famoso, ela já trabalhou com Frank Aguiar no passado, mas ao contrário do que muita gente pensa, ela e Simária não foram namoradas ou filhas do cãozinho dos teclados. 9. Arthur Aguiar. Arthur reconheceu ter sido infiel em um dos relacionamentos mais chatos entre os famosos do Brasil com Mayra Cardi. Anos atrás o cantor revelou que traiu pelo menos 16 vezes. Maíra também disse ter vivido um casamento abusivo com ele. Em algumas entrevistas Maíra chegou a dizer que Arthur usava seu dinheiro para pagar encontros com outras mulheres e até pagava presentes para elas. Mas Arthur negou essa parte. Depois das traições, o casal chegou a reatar. O relacionamento do casal chegou a ser cansativo para os fãs, e enfim acabou em 2022, um tempo após ele vencer o BBB e ela hoje está namorando o influenciador de finanças Primo Rico. Graças a Deus. Parece que chegou ao fim. 10. Leonardo. Em entrevista ao R7 Poliana Rocha, esposa do cantor Leonardo revelou que o cantor sertanejo a traiu e teve um filho fora do casamento, Matheus Vargas, que nasceu 19 dias após Zé Felipe. Com isso se separaram e o sertanejo namorou a bailarina Naira Ávila. O relacionamento durou cerca de um ano e fruto dele nasceu o ator de Carrossel, João Guilherme, que hoje é muito famoso longe da música sertaneja. O legal é que Leonardo nunca pousou de bom moço, querendo mostrar que é um santo. 11. Bruno Galhaço. Esse casal parece tão perfeito que muita gente nem sabe, mas Bruno Galhaço e Giovanna Eubank se separaram por um tempo em 2012. Tudo aconteceu após uma traição do ator com a modelo Carol Franciscini. Porém, tudo parece ter ficado bem para os dois, já que hoje eles ainda estão casados e têm três filhos juntos. E nunca mais ninguém ouviu falar em traição. Em 2019, quando gravava O Sétimo Guardião, muita gente acreditava que Bruno estaria namorando a atriz Marina Rui Barbosa, mas tudo não passou de mentira. 12. Angélica. Angélica também é uma das famosas que admitiram que traíram. Ela revelou que já foi infiel em relacionamentos passados que, segundo ela, não tinham a importância do que ela vive hoje. Porém, a apresentadora afirma nunca ter traído o marido, Luciano Huck. Nos anos 1990, muita gente comentava que Angélica era uma celebridade que fazia a fila andar. Na lista de ex-namorados de Angélica estão André Marques, Márcio Garcia, César Filho e o ator Maurício Matar. Será que foi algum deles? Gostou? Quem são outros famosos que também traíram? Se souber me conta e vamos para a segunda parte. Bloco social. Um beijão.